A NVIDIA apresentou seu último microchip destinado a acompanhar a revolução da inteligência artificial, batizado de Blackwell, enquanto busca se consolidar como principal fornecedor desses componentes essenciais para o setor. O presidente da empresa, Chen-Sing Huang, fez a apresentação do produto em uma conferência de desenvolvedores na Califórnia. As GPUs são chips com uma capacidade de cálculo muito superior à dos microprocessadores clássicos, conhecidos como CPUs. A gigante tecnológica americana anunciou assim o lançamento de seu processador mais poderoso até o momento, juntamente com um programa em uma plataforma de computação chamada Blackwell, em homenagem a David Blackwell, o primeiro acadêmico negro a ingressar na Academia Nacional de Ciências. As GPUs Blackwell se tornarão superchips, quatro vezes mais rápidos do que os da geração anterior, que foram usados para treinar os modelos de inteligência artificial existentes, segundo a NVIDIA. A posição da empresa na linha de frente dessa evolução levou as ações da NVIDIA a terem ganhos de 267% em um ano e 80% desde o início de 2024. A Là-O da Crenha doらい de exercício 4. A análise de exportação, o segundo o primeiro, a partir de 40 anos, a partir de 40. A época da Crenha do topo em um set完全ado, a partir de 40. A partir da 40 anos, a partir da 40 anos, a partir da 40 anos, o segundo, a partir da 40 anos, O segundo, a partir da 30 anos, o segundo, ao primeiro, o segundo, a partir da 40 anos. Obrigado.